E o 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagos fez aniversário e completou 33 anos aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. A unidade tem uma rica história de serviço à comunidade e proteção à ordem pública. O Albert Silva esteve por lá na cerimônia. Confira na reportagem. A cerimônia de comemoração aos 33 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagos foi realizada na manhã de quarta-feira e reuniu dezenas de pessoas na unidade. O batalhão também é responsável pela segurança pública dos municípios vizinhos, como Selvíria, Brasilândia e Água Clara. Diversas autoridades, como secretários, vereadores e os prefeitos de Selvíria, Brasilândia e Santa Rita do Pardo, marcaram presença na solenidade. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Mauro César Salles Ormai, destacou a redução da criminalidade entre as lagoas e os investimentos na segurança pública da região. Tivemos agora, saiu os índices da Secretaria de Segurança. Isso é um aglomerado, um conjunto de ações que vem lá da Secretaria de Segurança Pública. Passa pelo comando geral, pelo nosso comando de área e vem até o batalhão. Na verdade, são investimentos que o governo faz em viatura, em capacidade, capacitação para o nosso efetivo. Nós temos armamentos novos, viaturas novas. Isso tudo contribui para o índice diminuir de criminalidade. O nosso policial está trabalhando mais satisfeito. Um novo concurso público deverá ser aberto pelo governo do Estado, com mais de 500 vagas para o setor de segurança. Serão 500 soldados e 20 oficiais previstos para o concurso, que deverá ser aberto no mês de outubro. Com a chegada de novas fábricas, a preocupação também se dá com o reforço da segurança diante de aglomerações de pessoas. O comandante do CPA2, Coronel Gil Alexandre da Rocha, pontuou que já há um estudo para aumentar o efetivo do batalhão. Sim, nós temos muita preocupação. Sabemos que vai chegar numa fábrica de embalar, sabemos também no município de Inocência que vai se instalar uma fábrica de celulose. Inclusive, nós já mandamos fazer um estudo de impacto populacional quanto à segurança pública. Tudo isso aí é o que? É visando o que? O aumento de efetivo. Então, nós fazemos esses estudos, levando para o nosso comandante geral, levando para o secretário, governador, para realmente eles terem uma visão um pouquinho mais diferenciada para a gente. Por quê? Por conta desse investimento em recursos humanos que nós necessitamos. Hoje nós estamos com o efetivo de quantos policiais? Na área 2 nós contamos hoje, atualmente, em torno de 700 policiais militares. Como disse, são 23 municípios e 4 estritos que compõem a área 2. Futuramente novos concursos, né? Sim, essa é a ideia. A gente sempre vem fazendo essas tratativas junto com o governo, sempre confiando no nosso governador e ele é muito sensível a essa situação de segurança pública. E nessa festa de 33 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Tras Lagoas, os policiais com 10, 20 e 30 anos foram homenageados com medalhas. O momento foi de muita emoção com as medalhas pelos serviços prestados ao longo dos anos. Autoridades tiveram a responsabilidade de homenagear diversos servidores que atuaram e que atuam na segurança pública da região. Em 27 de agosto de 1990, por meio de lei complementar sancionada pelo então governador Marcelo Miranda Soares, foi criado o 2º Batalhão de Polícia Militar, que atualmente é composto em sua estrutura administrativa, três companhias, um pelotão de comando e serviço. Encarregado das atividades de polícia preventiva nos municípios de Três Lagoas, Distrito de Arapuá, Água Clara, Brasilândia e Selvíria. Atualmente, são 700 policiais militares que integram o 2º Batalhão e, conforme o comandante, são necessários mil policiais para a região leste.